Queridos, 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 toda vez que eu vou para poder operar essa parte aqui de mexe em tela, arruma a câmera, fica um pouquinho mais complicado, eu acabo atrasando aí uns 10 minutos, então toda vez que eu atrasar, que eu não entrar 7 horas em ponto, eu estou aqui me batendo para poder conseguir operar, tudo bem? Mas estamos aqui, estamos ao vivo, estamos ao vivo, muito obrigada pela presença de vocês, neste exato momento nós temos aqui 20 pessoas ao vivo, muito obrigada, aí praticamente véspera de carnaval, Massimília, eu já estou no clima de carnaval, Massimília, e tu está querendo me falar, Massimília, de legislação, de Instituto Federal de Sergipe, eu não quero saber disso não, Massimília, deixa eu falar sobre isso depois do carnaval, Inclusive nosso curso começa depois do carnaval, no dia 17 de fevereiro, no sábado, a gente já começa de fato, que dizem, né, que o ano só começa depois do carnaval, e eu acabei colocando nosso curso para depois do carnaval, Massimília, você colocou para depois do carnaval como uma boa baiana? Me respeita, me respeita, que eu não coloquei por causa disso, é porque ia cair num sábado de carnaval, então eu não tinha outra data, e acabei deixando para depois do carnaval, mas dizem que realmente o ano começa depois do carnaval, e por que não? Mas a gente está aqui firme e forte. Massimília, essa aula de hoje, Massimília, como é que ela vai funcionar? A aula de hoje, a gente vai resolver algumas questões aí de legislação, Instituto Verbena, eu estou buscando as provas aí, no PCI Concursos, para quem já está no curso, para quem já se matriculou no curso, já teve acesso ao Drive, no Drive eu disponibilizei 17 provas de português da banca, para que vocês resolvam, a proporção que a banca for realizando, outros certames aí, a gente vai atualizando, também vou pegar aí da banca UFG, que a gente vai ver já já, que é a mesma coisa, e vou, Massimília, zeramos as provas, vamos buscar outras bancas parecidas, mas a gente vai continuar fazendo. Além disso, criei uma pasta lá, chamada Simulado, com três provas, e na verdade, aquela pasta é apenas para quem vai fazer o cargo de assistente de administração, vou colocar no Drive também, para quem vai fazer administrador, certo? Inclusive, não conheço o perfil das pessoas que estão fazendo o curso, legislação, era uma pergunta para eu ter feito no formulário, e aí, qual o perfil de você que está fazendo o curso comigo? E realmente foi uma pergunta que eu não fiz, eu acho que essa informação também é relevante, lá também vocês vão encontrar cronograma de estudos, vocês vão encontrar indicação de material, naquele PDF chamado Mentoria Coletiva, e lá também nós vamos alimentar com os materiais, ok? Maravilha? Então, hoje aqui nós vamos trabalhar 13 questões de legislação IFES, e no final, eu falo aí um pouquinho o nosso curso aí com preço promocional, até amanhã, às 23h59, não vai ter choro, não vai ter, não vai ter, não vai ter, não vai ter, Massimília, tenho que esperar cartão virar, Massimília, quinto dia útil, não vai ter mais quinto dia útil, nem décimo, nem décimo segundo, não vai ter nada, é até amanhã. Massimília, a partir de quinta-feira, preço normal, eu dei um desconto de 20% aí, né, para quem comprasse aí nessa primeira semana antes de iniciar o curso, mas a partir de quinta-feira vai o preço realmente original, tanto aí para ex-aluno UFES, quanto para os novos alunos, então indico que quem ainda não se inscreveu no nosso curso, se inscreva, o nosso curso está maravilhoso, o nosso curso vai ser show de bola. Outra coisa, o curso, ele é pensado única e exclusivamente com foco na banca, Massimília não trabalha com repeteco, se Massimília trabalhasse com repeteco, eu aproveitaria as aulas da UFES, que eu ministrei a parte teórica de lei 9784, 8429, 12.527, e traria esses vídeos para cá, venderia para vocês e faria alguns acréscimos aqui de resolução de questões. Não, Massimília estuda a banca, eu quero colocar para você o que vai cair na banca, mas ao decorrer aí das questões, eu vou comentando um pouco sobre isso, tudo bem? Lindos e maravilhosos, um salve para vocês, Flávia, Jaque, Delane, nome diferente, Delane, nome bonito, parecido com meu nome, Massimília, mas Massimília, teu nome não é bonito? Que isso, rapaz, já chega na aula sim, que coisa feia. Ah, não merece ser meu aluno não, para com isso. Boa noite, José Vito, boa noite, Jéssica, Adriana, boa noite a todos. Gente, uma outra informação, quando vocês se inscreverem no curso, eu estou com uma situação de um aluno, e aí neste exato momento, eu faço aqui um apelo, procura-se, Carlos Vieira. Procura-se quem, Massimília? Carlos Vieira. Carlos Vieira foi o primeiro cara a se inscrever no meu curso, não sei quem é, não faço a mínima ideia de quem seja, pagou via Pix, não foi nem no cartão de crédito que aparece o e-mail da pessoa, pagou via Pix e esqueceu de terminar o preenchimento do formulário. Então, neste exato momento, eu faço um apelo. Gostei, ô, Carlos, gostei. Se for um presente para mim, o valor do curso, eu amei. Por mais presentes como esse. Mas, Carlos, por favor, apareça. Eu quero compartilhar com você o drive, meu irmão, eu quero que você estude, eu quero que você seja aprovado. Neste momento, estou procurando o Carlos Vieira. Tudo bem? Maravilha? Queridos, vamos aqui iniciar, vou aqui só trocar as telas e eu volto aqui no finalzinho. Pode estudar com material anterior, sim. Massimília, quem fez curso com você anterior, eu posso assistir aquelas videoaulas? Sim, de teoria, pode assistir tranquilamente. Massimília, posso assistir aula de resolução de questões? Até pode. Talvez um pouco mais à frente. A título de revisão. Neste exato momento, eu quero que você, pensando na sua banca, esqueçam. Sabe aquela frase? Sabe aquela frase, aquele bordão que ficou para a OCP? Me respeita, OCP? Com verbena. Não existe me respeita, verbena. Verbena é malvada. Verbena, se você chegar para ela e falar me respeita, verbena, ela só vai fazer o ombrio e perguntar qual o seu nome e quem é você. Não entendi. Verbena, a gente tem que tratar com carinho. Verbena, a gente vai aprender que a gente tem que pegar na mão dela e perguntar colega, você está querendo o quê? Colega, você está querendo o quê? Eu tenho a resposta. Agora só me diga o que você está querendo. Porque verbena é extremamente subjetiva. E não é só subjetiva em português. Não é só subjetiva nas questões aí, talvez, de administração. Não analisei as questões de administração. Mas, muito provavelmente, uma coisa ou outra, ela traga uma subjetividade no modo de perguntar. Em legislação também, em direito constitucional também, ela traz aí a sua subjetividade, querendo confundir um pouco o aluno. E, principalmente, ética. Queridos, uma coisa é certa. Na sua prova vai ter uma questão de ética. Na sua prova vai ter uma questão de ética. Para quem vai fazer nível médio, a questão de ética vai ser super simples. E aí, no decorrer das aulas, já falei, inclusive vou reforçar aqui, eu não vou ensinar ética, não vou ensinar direito constitucional, mas eu vou resolver com vocês questões aí ao longo do nosso curso, tá? Então, eu vou resolver questões, vou dar dicas em relação a essas matérias. Massimília, por que você não ministra? Primeiro que eu perderia muito tempo, vou ser bem honesta para vocês. E, segundo, porque eu considero que temos bons professores no mercado. E por que não aproveitar esses bons professores no mercado para um conteúdo tão pequeno? Agora, para quem vai fazer nível superior, ética, ela vem numa pegada um pouquinho mais complicada. A banca vai tentar te derrubar nessa matéria, mas a gente não vai deixar que você caia nessa. Ok? Maravilha? Bora começar? Bora jogar duro, Massimília! Vou aqui só mudar aqui a tela. Esse é aquele momento que eu mudo aqui a tela. Vocês me veem um pouquinho menor, mas vocês continuam me vendo. Primeiro, novamente, agradecer aí a designer Maísa Rocha por essa arte maravilhosa. Eu tenho certeza que o sucesso desse curso não é Massimília. O sucesso... Massimília, eu comprei esse curso quando eu vi a arte. Quando eu vi a arte, Massimília, eu falei, vou apostar. Eu não conheço, não, mas eu vou apostar. Muito obrigada aí a designer Maísa Rocha. Muito obrigada a todos que já fizeram a aquisição do curso. Aguardo vocês no início do nosso curso, dia 17 de fevereiro, ao vivo. Massimília, se eu não puder estar presente ali ao vivo, Massimília, naquele momento, tudo bem, não tem problema. Vocês vão poder assistir depois. Massimília, qual o horário das aulas? Quando as aulas forem aos sábados, a aula vai começar às 9 horas. Quando as aulas forem no turno da noite, vai começar às 19 horas. Mas tudo isso vai ser colocado no drive, tudo isso vai ser divulgado. Então, não criemos pânico neste exato momento. Muito obrigada pela audiência de 46 pessoas. 46 pessoas que tomaram a decisão de fazer o curso do IFES. Muito obrigada. Eu li no grupo, eu fico acompanhando vocês no grupo, tá? Às vezes não dá para ler tudo, mas eu leio uma informação ou outra pertinente. E eu vi no grupo assim, rapaz, passou até na TV Sergipe, esse concurso vai ser concorrido. Vai ser concorrido como qualquer outro concurso. Eu acho que hoje o concurso mais concorrido, sem sombra de dúvidas, é CNU. Mas óbvio que pensando em Sergipe, IFES vai ser um concurso muito concorrido. Mas eu não tenho dúvidas de que quem tomou a decisão de fazer um curso aqui comigo, e muito obrigada pela confiança, eu não tenho dúvidas de quem tomou a decisão de fazer um curso aqui comigo, é uma pessoa que está extremamente focada. Porque eu entendo que hoje a gente tem cursos fechados, diversos cursos fechados aí, com professores ministrando aí as disciplinas, inclusive a minha disciplina. E neste exato momento, mesmo você tendo um curso fechado, você falou, mas em legislação, eu ainda confio muito em Massimília, e gostaria de ir com ela, porque eu quero sentar nessa cadeira. E eu quero te dizer, querido, que você vai sentar nessa cadeira. Se eu estou falando com um aluno que veio UFES, Massimília, não sei se vou fazer, estou me sentindo tão desanimada, Massimília, depois de Universidade Federal de Sergipe, eu quero te dizer, tenha ânimo, tenha ânimo. Aquele concurso talvez não fosse para ser seu. Aproveite o conteúdo estudado, e agora sim, vamos fazer você sentar nessa cadeira. Vamos fazer você sentar nessa cadeira. Tudo bem? Tome a decisão, faça sua inscrição. Último dia hoje, para quem quer solicitar a isenção, o último dia é hoje. Então, para quem quiser aí, colar no site e faça. Mas não deixe de fazer esse concurso. Massimília, meu foco, tribunais. Eu consigo, Massimília, fazer IFES e continuar com esse meu desejo de tribunais? Com certeza! Inclusive, você vai aproveitar esse estudo. Sabe por quê? Porque TRT, TSE é um concurso federal, são concursos federais. Como concursos federais, essas leis que nós estamos estudando vão cair também nos concursos de tribunais. Se você vai fazer para analista administrativo, se você vai fazer para técnico administrativo, esse conhecimento de administração também você vai aproveitar. Então, aqui você não está perdendo estudo. Você está ganhando estudo. Você está uma pessoa focada. Maravilha? Lindos e maravilhosos. Eu gostaria de pedir, por favor, minha amiga que lembrou, Flávia Zacarias, que nome bonito, me lembrou aquele dos Trapalhões, não é? Não sei o que lá, Zacarias. Esqueci o nome mesmo, mas era Zacarias mesmo, não é? Por favor, deixe um like aqui embaixo. Um like é extremamente importante. E quando saímos aqui do Alvigo, voltem, façam comentários maravilhosos. Isso é importante para a gente, tudo bem? Massimília, deixa de conversinha, Massimília. Claro que eu vou deixar de conversinha. Bora logo para o que interessa. A partir de agora, eu só converso com vocês no final da aula. Tudo bem? Queridos, Massimília, seu curso, Massimília, ele vai abordar o quê? Eu trabalho com legislação seca. Talvez uma Massimília aí do futuro. Talvez uma Massimília, quando terminar esse curso de Direito, em dezembro. Pense em ministrar aulas de Direito. Neste exato momento, meu foco é trabalhar a legislação, porque para mim é extremamente importante. E segundo, porque eu amo, eu amo ministrar aulas de legislação. Então, o nosso curso, ele vai abordar todas as leis que estão ali no seu edital. Então, a gente vai trabalhar, para quem vai fazer aí conhecimento de legislação para todos os cargos, nós vamos trabalhar as 10 leis. Decreto 7.724 de 2012, decreto 9.830 de 2019, decreto 5.824 de 2006, decreto 5.825 de 2006. Calma! Para de pânico! Dois decretos aqui, o 5.824 e 5.825, eles regulamentam a lei do seu plano de carreira. E você já estudou plano de carreira comigo quando fez UFIS? Massimília, eu não estudei contigo. Tudo bem, mas a gente vai estudar isso aqui nesse curso. Então, não criemos pânico. Parem com isso. O decreto aqui, o decreto 7.724 de 2012, ele regulamenta a lei 12.527 de 2011, que é a sua lei de acesso à informação. Também não vai ser nenhuma novidade, a gente só vai esmiuçar um pouco mais. A grande novidade aí, talvez, é a lei 11.892, muito básica, que é a lei que institui, na verdade, as instituições federais de ensino. Então, é a única novidade, talvez, é a lei 11.892 de 2008, tudo bem? E também o decreto 9.830 de 2019, que regulamenta o decreto-lei 4.657 de 42, sim! A lei de introdução às normas do direito, a Lindeby, a nossa querida Lindeby. E quero logo deixar claro para você o seguinte, na sua prova, escutaram o que eu disse? Na sua prova, a sua banca, ela não gosta de ler 8.112. Ela coloca, porque fala assim, estuda. Ah, gente, foca, foca, estuda. E a gente vai estudar, tá? Porque se cair, a gente está preparado. Na sua prova, vai cair em ler 8.429, em probabilidade administrativa. E na sua prova, pode ter certeza, vai ter uma questão do decreto 9.830 de 2019. O decreto que regulamenta o decreto-lei 4.657 de 42, que disciplina a lei de introdução às normas do direito. E a gente vai estudar isso, ok? Maravilha? Se você vai fazer para o cargo de assistente de administração e administrador, a gente vai avançar um pouco mais e a gente vai trabalhar aí a sua parte específica. Para assistente de administração, vai cair o decreto 10.024 de 2019, que trata de pregão eletrônico, e vai cair a lei 14.133 de 2021. Mas se mirar, a gente vai esmiuçar a lei de licitações toda? De jeito nenhum. A gente vai trabalhar o que sua banca gosta de perguntar. A gente vai trabalhar o que sua banca gosta de perguntar. Sua banca, ela não inventa. Sua banca, graças a Deus, ela não inventa. Mas ela é subjetiva. Ela quer saber se você quer ou não ser amiga dela. Ela te pergunta assim, você quer ser minha amiga? Porque se você chega todo imponente, como você chegou para a OCP e me respeita, ela vai te derrubar, tá? Ela não vai ser sua amiga e vai virar as costas. Então você tem que se tornar amiga do Instituto Verbena. E a partir de agora, mais respeito. Vindo o grupo assim, vou me chamar de bozina, me respeita, bozina. Se você chegar lá com me respeita, bozina, bozina vai te derrubar. Você vai chamar ela de Verbena. Você vai falar com muita calma. Verbena, o que você quer saber? Bem baixinho. Melhor amiga de Verbena. E você vai conseguir matar essa prova dela. Tudo bem? Maravilha? Então a gente vai trabalhar a lei de licitações para a parte específica e também para a GAM eletrônico. Massimilha. Em relação, Massimilha, aos demais conteúdos que eu vi que caem para a legislação. Para quem vai fazer o curso comigo, eu vou dar direcionamento. Então, em relação a esse material, eu vou fazer indicação de material. Então, por exemplo, quando for trabalhar com princípios do direito administrativo, para quem já está no grupo, já viu lá no Drive, eu indiquei uma aula do professor Hebert Almeida, que para mim é um excelente professor de direito administrativo do Estratégia. Da mesma forma, eu fiz em relação a atos administrativos, só que aí eu indiquei o professor Thalios. Então, assim, eu fiz indicações do material que você vai estudar. Não é para estudar atos administrativos todos. Não! Ele quer saber elementos, ele quer saber atributos. Ele não quer nada mais do que isso. Parem de inventar moda. Ele quer saber de você. Você vai estudar ética. Quando ele fala de ética, você vai estudar ética no setor público e ética função pública. Depois ele desce, eu quero direito constitucional. Ele pediu direitos e garantias fundamentais, artigo 5º. Depois ele vem direitos sociais, artigo 6º ao 11º. Depois ele fala direitos políticos, artigo 14º ao 16º. Depois ele vem poder constituinte, fiz uma indicação lá de material. Marcimília, vi muito rolar isso no grupo. Marcimília, mas ele fala Constituição Federal, Marcimília. Então, quer dizer que eu vou ter que ler a Constituição toda? Deixa de loucura. Primeiro que legislação é peso um. Mesmo que ele cobrasse a Constituição toda, eu, sinceramente, não ia falar para você. Estude a Constituição toda para cair uma questão. É de falar, meu irmão, assim, a não ser que você tenha muito tempo e estude a Constituição toda. Mas custo-benefício, pensando em 60 dias do seu cronograma, porque a partir da data de hoje, 6 de fevereiro, são 60 dias. 60 dias de estudo. Então, assim, não dá em termos de custo-benefício, não dá. Mas aí tem um detalhe, fui analisar as provas de legislação, percebi que não, gente, ele não cobra a parte da Constituição. O que ele cobra a mais da Constituição, e que eu vou pedir para vocês fazerem uma leitura, do artigo 1º ao 4º, a parte de princípios fundamentais. 1º ao 4º, eu vou incluir isso no Drive, inclusive, princípios fundamentais. Mas apenas para de ficar criando situação, não precisa. Minha recomendação para vocês é para vocês lerem diretamente o artigo na Constituição. Mas se mira, mas eu não estou conseguindo compreender. Se você não estiver conseguindo compreender, aí sim eu vou recomendar que você assista a videoaula. Aí sim eu vou recomendar que você leia um PDF. Do contrário, eu quero leitura seca da Constituição. Mas, de novo, eu não quero leitura seca da Constituição dizendo todo poder emana do povo que deve... Não! Esse estudo de legislação seca você não vai fixar nada. Eu quero você rodando pela casa. Eu quero você indo trabalhar no carro. Você indo trabalhar no carro e falando mentalmente todo poder emana do povo. Todo poder emana do... E sentindo a vibração de que todo poder emana do povo. Eu quero emoção quando vocês forem estudar legislação seca. Se for para ler, por ler, não leiam. Porque vocês não estarão fixando. Tudo bem? Uma aluna hoje me mandou uma mensagem e falou bem assim... Professora, deixa eu lhe fazer aqui uma pergunta. Diga, faça. Faça a sua pergunta. Ela disse assim... Professora, eu comprei um curso aí em um local X. Eu não vou ficar te citando local. Em um local X. E aí, professora, tem lá na parte de legislação, tem a parte constitucional. E eu fui assistir a primeira videoaula. Percebi que o professor falou sobre eficácia das normas constitucionais. O professor entrou numa parte de dimensões aí, né? Do direito. Primeira dimensão, segunda dimensão. E ela falou bem assim... Professora, fiquei com o sentimento de que eu poderia estar perdendo tempo. Aí eu disse para ela assim... Perdeu. Perdeu tempo. Mas, nenhum conteúdo é perdido. Perdeu tempo para o IFES. Mas você aproveita esse conteúdo para tribunais. Que com certeza vem. Se for SEBRA, se for FGV, se for FCC, com certeza vem esse conteúdo. Você perdeu tempo para o cargo que você está estudando. Porque não vai cair isso. Mas eu expliquei a ela. Quando você compra um curso fechado... Inevitavelmente, não são todos os cursos, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não botem palavras na minha boca. Mas, a depender do curso, ele pega um vídeo que foi gravado para um outro curso e traz... Quando ele traz, ele não separa... Porque não tem como mais cortar esse vídeo. Então, ele vai colocar o vídeo do jeito que ele foi gravado. E aí, tem conteúdos que não deveriam estar ali. Isso acontece muito nas plataformas. Mas, infelizmente, é mais uma atenção do aluno de estudar ou não estudar isso. Então, por favor, não perca um tempo com isso. Não quero o aluno tentando bater a Constituição todinha porque está com medo de cair. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não percam tempo. Eu quero foco em conhecimento específico. O cronograma é claro. Eu quero foco em português. O cronograma é claro. Massimilha, legislação seca, você vai estudar comigo. Por favor, sigam as minhas recomendações. Massimilha está junto com vocês. Pensando no Instituto Verbena. Eu durmo e acordo. Morreu a UCP. A UCP não existe mais para mim. Agora, eu durmo e acordo pensando em Verbena. E vocês vão para essa prova marcando a alternativa correta. Ok? Maravilha? Massimilha, Direito Administrativo, do mesmo jeito. Também fiz lá algumas recomendações. E também leitura aí do artigo 37 ao 41, que é a parte que trata de servidores. Maravilha? 50 pessoas ao vivo. Muito obrigada. Massimilha recebeu uma outra mensagem no Instagram hoje, que dizia o seguinte. Professora, estou bem desanimado. Eu fiz X pontuação, não vou ficar aqui citando pontuação de ninguém. Fiz X pontuação na UFIS. E confesso que estou querendo caminhar aí. Me parece que era estudar para tribunais. Acho que foi essa a fala. Estudar para tribunais. Não sei se faço IFES. Porque quando eu vi ali o número de vagas, seis vagas, confesso que desanimou. Eu disse para ele o seguinte. Tenho recomendado para os meus alunos que fizeram UFIS, para aqueles que não fizeram, mas que estão querendo aí um cargo público hoje aqui em Sergipe. Tenho recomendado. E eu disse para ele. Eu tenho citado três motivos. O primeiro motivo é porque você que é da UFIS vai aproveitar o conteúdo estudado. Então, para mim, isso é extremamente importante. A cabeça continua a meta. Você está na meta de sentar numa cadeira. Então, você está aproveitando o seu estudo. Segunda informação que eu passei para ele. Não existe uma cláusula de barreira. Massimila, como é assim uma cláusula de barreira? Um limite de aprovados, como foi na UFIS. Na UFIS teve um limite de aprovados. Se você não está dentro daquele número máximo de aprovados, que é o cadastro, reserva, você está eliminado do concurso. É tchau para você. Não tem o que fazer. Mas vai surgir uma necessidade. Não tem. Foi eliminado. UFIS não tem isso. Massimila, e a sua terceira justificativa? Fui olhar no portal da transparência e hoje nós temos exatamente 318 cargos vagos no Instituto Federal de Sergipe. Aí, para todos os cargos, óbvio, mas nós temos 318 cargos vagos. Agora me diz, por que você não vai fazer esse concurso? Que loucura é essa que você botou na sua cabeça? Se você for de fora, eu até compreendo que você esteja apertado, não esteja nesse momento dispondo de recursos financeiros para o gasto, o deslocamento e tudo mais. Mas se você é daqui, meu irmão, desculpa, mas você tem que fazer esse concurso, ok? Uma outra informação, Manu linda, uma outra informação. Tenho escutado muito no grupo essa reprodução de UFG não é a mesma coisa que Instituto Verbena. Pelo amor de Deus, não estudar para o UFG. Não façam isso. Vocês chegaram, tiveram uma curiosidade de entrar no site da banca? Se vocês entrarem no site da banca, o site da banca tem exatamente essa descrição, coloquei a fonte aí, dizendo. O Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás, UFG, é um órgão proveniente da mudança de institucionalidade do Centro de Seleção, UFG. Isso ocorreu em 2022. Isso ocorreu em 2022. Então, sim, UFG e Verbena é tudo a mesma coisa. O que está lá no QConcurso com UFG é Verbena. Pode resolver as questões, não tem problema. Se no TEC Concurso também estiver com UFG, pode resolver as questões. Não tem problema nenhum. Nós só vamos passar para uma outra banca quando nós zerarmos Verbena e UFG. Quando nós zerarmos as questões, nós vamos para outra banca. Massimilha, qual é a recomendação para a sua disciplina de legislação? Com certeza, banca Quadriques, porque o Instituto Verbena tem uma coisinha também aí, meio de um copia e cola de lei. E eu prefiro trabalhar com Quadriques, porque ela vem um pouco nessa pegada das bancas de nível intermediário. Tudo bem? Então, essa é mais uma informação. Massimilha, chega de conversa, Massimilha! Eita, maravilhoso! Massimilha, chega de conversa, Massimilha! Eu quero conhecer a banca. Agora nós vamos resolver 13 questões. E nós vamos aprender como é que a gente trata a nossa banca. A partir de agora, a gente fala baixo com a banca. A partir de agora, você vai virar melhor amiga ou melhor amigo dessa banca. Você vai falar com ela com jeitinho. E aí vamos começar com a primeira questão. A primeira questão é bem simples. Lei 8429, Verbena, ela não inventa. Ela vai direto ao assunto. É cara crachá de lei. Ela pergunta a informação e pergunta para você o seguinte, você sabe ou não sabe? A Verbena te pergunta é, você sabe ou não sabe? E quando chega na hora da prova que tiver improbidade administrativa, a sua resposta vai ser, eu sei. Fique tranquila porque eu sei, ok? Então vamos começar aí com a primeira questão. A questão 2023 foi para assistente à administração, Instituto Federal aí, Goiano. E aí a gente tem a lei 8429, de 2 de junho de 92, dispõe sobre as sanções aplicadas em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal. De acordo com tal regramento, no caso de cometimento de ato de improbidade administrativa que implica enriquecimento ilícito, a pena de suspensão dos direitos políticos pode se estender até... Queria te lembrar que quando a gente fala de lia, queria te lembrar que quando a gente fala de improbidade administrativa, a gente fala de três espécies. A gente fala enriquecimento, a gente fala prejuízo ao erário, a gente fala de atos que atentam contra os princípios. Se tratando de princípios, esse rol aqui é taxativo. E aí a gente vai falar daquelas sanções, a gente pode ter sim perda de bens, tanto para enriquecimento quanto para juízo. Perda da função pública, tanto enriquecimento quanto para juízo. A gente vai ter multa e essa multa, quando se trata de enriquecimento, é o valor do acréscimo. Mas quando a gente fala de prejuízo ao erário, o valor do dano. Quando a gente fala de princípios, a gente fala 24 vezes o valor da remuneração. Massimilha, o que mais, Massimilha? A gente pode ter suspensão dos direitos políticos. Suspensão dos direitos políticos apenas para enriquecimento e prejuízo. Quando a gente fala enriquecimento, a gente fala até 14 anos. Quando a gente fala prejuízo, a gente fala até 12 anos. Não tem para princípios. Aí a gente fala proibição. Proibição de contratar com o poder público. O mesmo prazo aqui, enriquecimento e prejuízo. Até 14, enriquecimento. Até 12, prejuízo. E princípios, Massimilha, até 4. A sua banca, ela só está te perguntando o seguinte. Meu irmão, você conhece as sanções? E você vai dizer. Verbena, eu conheço. Ok. Se tratando de enriquecimento e lixo, no caso de suspensão, até quantos anos? E aí você vai marcar aí como resposta correta, até 14 anos. Resposta correta, letra D. Não é letra A. Talvez você tenha imaginado que a questão perguntou alguma coisa sobre prescrição. Não perguntou nada sobre prescrição. E se perguntasse, o prazo é de 8 anos. Tudo bem? Então, nossa resposta aí, sanção, pensando em suspensão dos direitos políticos, enriquecimento ilícito, até 14 anos, letra D. Maravilha? Bora agora a próxima. Segunda. Agora eu quero fazer uma de nível superior. Isso daí foi pra UFICAT. Não sei qual é. Universidade Federal. Não sei de onde. Nem fui pesquisar de onde era. De acordo com a lei de improbidade administrativa, os sucessores ou os herdeiros daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão. Minha gente, você que tá respondendo por improbidade. Nesse caso, você morreu, mas tem aqui os herdeiros. Se tratando de herdeiros, como é que acontece com eles? Verbena está te perguntando. Se acontece alguma coisa com você, morreu. Os seus herdeiros, eles respondem? Verbena te perguntou. A sua resposta tem que ser sim. É um sim convicto. Sim, Verbena. Os herdeiros respondem. Mas respondem o total aí do valor. Você vai dizer? Não, Verbena. Ela responde. Os herdeiros respondem até o limite da herança. Os herdeiros respondem até o limite da herança. Numa questão como essa, você deveria marcar. Letra B, sujeitos à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou patrimônio transferido. Apenas o valor, mas é o valor da herança ou do patrimônio que foi transferido. Letra B. Tudo bem? Segunda questão, letra B. Massimilha, 8429. Acabei de te mostrar que Verbena não vai inovar. Massimilha, 8429. Eu posso ter paz de espírito. Se eu já estudei, Massimilha, pode ter paz de espírito. Pode pegar todas as questões da Verbena. Hoje, você que veio de UFIS, está com muita tranquilidade com o Lia. Você pode pegar todas as questões da Verbena e responder. Zerei, Massimilha. Você vai pegar da banca Quadrics e você vai responder todas as questões de improbidade. Sua banca, ela não vai inovar com lei de improbidade administrativa. Com lei 8429 de 92. É cara a crachar, ok? Maravilha, Massimilha. E aí? Vamos chegar mais um pouco. Agora a gente vai falar sobre lei 9784 de 99, a lei de processo administrativo. Uma informação que eu queria deixar muito claro. Aluno de Massimilha sabe número de lei. Ah, que bobagem. Que bobagem. Para que saber número de lei? Tem que saber número de lei. Não é bobagem. Não é bobagem. Faz parte do seu estudo. Faz parte do seu estudo. Quando você cita um princípio, você fala conforme lei tal. Conforme lei tal. Eu não quero papagaio repeteco. Eu quero pessoas que, de fato, estão aqui aprendendo. Eu quero pessoas com conhecimento. E que possam levar adiante o conhecimento. Eu não estou trabalhando com cuceiros. Eu estou trabalhando com futuras pessoas legalmente investidas em um cargo público. Neste momento, eu estou falando com futuros servidores. Eu não trato vocês como repeteco. Não quero repeteco aqui na aula. Eu quero pessoas que já estão com cabeça de servidor público. Porque eu não aceito que vocês não sentem na cadeira. Vocês vão sentar na cadeira. Tudo bem. Então, lei 9784 de 99. A nossa lei federal. A nossa lei de processo administrativo federal. Marsemília, como é que ver bem na cobra? Basicamente, também um cara crachá. Ela traz aqui uma situação. De acordo com a lei de processo administrativo. Quando a administração se deparar com atos próprios. Eivados com vício de legalidade. Parei. Se eu estou te dizendo que o ato está elevado com vício de legalidade. Qual é o instituto que eu utilizo? Anulação. Se tem ilegalidade nesse ato, eu só posso anular. Agora, se eu falar por motivos de conveniência. Oportunidade de conveniência. Bom, nesse caso, Massimilha é revogação. Nesse caso, Massimilha, o instituto é revogação. Então, ele está querendo saber apenas se você sabe a diferença dos institutos revogação e anulação. A anulação tem um vício de legalidade. Quando eu falo de revogação, motivo o quê? De conveniência. Oportunidade. Então, eu vou lá e vou revogar aquele ato. Nessa daqui, você deveria marcar como resposta correta letra B. Anular o próprio ato. Tudo bem? Não inova em absolutamente nada. Massimilha, o que mais? Agora, uma questão de nível superior. No que toca ao processo administrativo, os recursos devem ser interpostos perante o... Aí ele fala. Era superior hierárquico de quem proferiu a decisão. Quando você entra com um pedido de recurso, o recurso, ele vem para quem? Para aquele que proferiu a decisão. Para aquele que proferiu a decisão, ele pode reconsiderar esse ato. Lembra que a gente fala sobre isso? Ele pode reconsiderar o ato. Se ele não reconsiderar, Massimilha, aí sim, sobe. Mas primeiro, você entrou com um pedido de recurso, ele vai olhar de novo e vai dizer, capaz, mas eu já proferi essa decisão. O que mais que ele quer? Vou olhar se eu errei alguma coisa. Ou vou olhar se ele me apresentou algum fato novo que me passou despercebido. Então, vem para aquele que proferiu a decisão. Tudo bem? Pedido de reconsideração. Massimilha, nesse caso, Massimilha, letra C, proferiu a decisão e ele pode sim se retratar. É um pedido de reconsideração, então ele pode sim reconsiderar. Tudo bem? Maravilha? Nossa resposta aí, letra C. Ok? Massimilha, até agora, Massimilha, para mim, tranquilo. Tranquilo, Massimilha. Agora a gente vai avançar um pouco mais. A gente vai para a lei 12.527 de 2011. 12.527 de 2011. Massimilha aí, nossa lei de acesso à informação. Nossa lei de acesso à informação. A banca pergunta, de acordo com a lei de acesso à informação, nossa LAI, após a sua produção, as informações ultra secretas poderão ficar em sigilo por até aqui? Ele já pergunta logo de cara o seguinte, você sabe as três espécies de classificação? O Verbena está te perguntando na prova. E aí, Italo, você sabe as três espécies de classificação? Quando eu vou para fazer a restrição, você tem reservada, você tem secreta e você tem ultra secreta. Eu falo 5, 15, 25. 5, 15, 25. Quando eu falo de reservada, eu falo 5 anos. Quando eu falo de secreta, eu falo 15 anos. E quando eu falo ultra secreta, eu falo 25 anos. Além disso, eu queria que vocês lembrassem de mais uma informação. Quando se trata de uma informação do presidente, do vice-presidente, essa informação, ela permanece aí em sigilo pelo período do mandato. O mandato pode ser de 4, como pode ser de 8 anos. E essa informação, ela classificada como reservada. Reservada, mas ela dura o período do mandato. Tudo bem? Aqui na questão, ele perguntou, se tratando de ultra secreta, até quanto tempo fica? E aí, você deveria responder, até 25 anos. Letra C, ok? Diferentemente de AOCP, AOCP é o estilo de banca que gosta de contar uma história. AOCP é até uma banca interessante, gosta de contar uma história. Aí, depois que conta uma historinha, ela vai lá e pergunta. Verbina, se tratando das questões de legislação, sei que eu percebi que ela vai muito direto ao assunto. Ela brinca um pouco quando ela vai para direito constitucional. Ela brinca um pouco quando ela vai para direito administrativo. Mas, de uma forma geral, ela vai direto ao assunto. Tudo bem? Agora, eu peguei aqui uma questão de nível superior. A lei de acesso à informação tem como uma de suas diretrizes. Vou para a letra A. Observância do sigilo. Parei. Nós estamos falando de lei de acesso à informação. Queria que vocês lembrassem que uma das diretrizes, inclusive, é fomento à cultura da transparência. Fomento à cultura da transparência. Aqui, sigilo é o último caso. Inclusive, a gente tem uma comissão mista de reavaliação de informação que vai olhar para as informações secretas e ultra-secretas e vai ficar, a cada quatro anos, reavaliando para verificar se esse sigilo tem que ser mantido. O órgão, a entidade que classifica como reservada, como secreta ou como ultra-secreta, a cada dois anos, ela fica olhando para ver se não pode tornar aquela informação pública. Porque o sigilo é a exceção. A regra massimilha a transparência. A regra massimilha a transparência. Tudo bem? Então, parei na letra A, do servanço do sigilo, me respeita. Letra B, a restrição e o controle de acesso à informação. Parei. Para com esse negócio de restrição. Para com esse negócio de controle. Eu estou falando de uma lei que preza, que tem fomento à cultura da transparência. Que o sigilo é a exceção. Não me venha falar de restrição. Isso não pode ser diretriz. A diretriz na lei de acesso à informação é sempre, sempre a transparência. A não ser que seja imprescindível a segurança do Estado e da sociedade. Imprescindível a segurança do Estado e da sociedade. Aí sim, tudo bem, sigilo. Mas é só nesse detalhe. Ok? Letra C, fomento à censura. Parei. Lei de acesso à informação com fomento à censura? Mesmo que não fosse lei de acesso à informação, que loucura é essa de fomento à censura? Vamos acabar com a censura no país, pelo amor de Deus? Se você marca uma questão como essa, eu acho que você está completamente desatualizada da realidade. Não é de legislação, não é da realidade. Fomento à censura? Não. E aí, a gente tem a nossa resposta à letra D. Que ele traz o desenvolvimento do controle social da administração pública. Sim, essa é uma diretriz da nossa lei de acesso à informação. Essa foi uma questão aí para nível superior. Tudo bem? Bora mais. Sétima. Aí eu trago para vocês aqui duas questões. Massimília, eu nunca estudei esse decreto. Massimília, não caiu na UFIS. Por que você trouxe essas duas questões? Só para vocês começarem a entender mais ou menos como é esse decreto. A linguagem do decreto. Tudo bem? Do que trata esse decreto. Então, eu trouxe aqui o decreto 9830 de 2019, 9830 de 2019, que regulamenta a Lindeby, a nossa lei de introdução às normas do direito. Na sétima questão aqui para nível médio, o Instituto Verbena perguntou, de acordo com o decreto 9830 de 2019, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos, as dificuldades reais do agente público e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Isso significa que o intérprete, olha o que ele está falando, ele está falando que na interpretação de uma norma, na interpretação de uma norma sobre gestão pública, deve ser considerado, o que deve ser considerado, Massimília? Os obstáculos. Os obstáculos, a prática, a prática deve ser observada. O que mais, Massimília? As dificuldades reais do agente público. Não é simplesmente ler a norma e tentar aplicar. Observe os obstáculos, observe a dificuldade real daquele gestor. Mas, principalmente, observe as exigências daquelas políticas públicas para uma tomada de decisão. Aí ele vem e pergunta assim, isso significa que o intérprete deve seguir o que está literalmente escrito na lei? Poxa, aí não entendeu nada. Se fosse estritamente o que estava na lei, não se observava a prática. Gente, esse decreto, ele surge como aí uma salvação, digamos assim, para o gestor público. Massimília, como assim uma salvação para o gestor público? É para trazer a tranquilidade do gestor público dizendo o seguinte, ok, eu tenho uma lei. Mas a minha realidade, cara, a lei é essa daqui. Então, a minha interpretação, ela tem que ser conforme a realidade. Eu não posso simplesmente... E aí me lembrou muito Ferdinand de La Salle, vocês devem ter estudado aí, né? Constituição Real, né? Quando ele vai falar sobre isso, ele fala, se não, é uma mera folha de papel. Não adianta estar escrito aqui na literalidade, se não se aplica ao caso concreto. Esse decreto, ele veio com essa função. Observe o caso concreto para aplicação da lei. Então, não é deve seguir literalmente o que está na lei, não é isso. É interpretar conforme a realidade. Massimília, o que mais? Pode desconsiderar a lei. Parei. Espera aí, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu só estou te dizendo que você vai observar a lei, mas você vai observar a lei conforme a realidade. Em momento algum, existe isso de deixar a lei de lado. Para com isso. Lei é a regra para o servidor público. Você só faz aquilo que está previsto em lei. Eu só estou te dizendo que na sua interpretação, o gestor público, ele vai observar a realidade. Massimília, o que mais? Pode declarar inválida uma lei. Parei. O que é isso? Declarar invalidade de lei? Ninguém está falando sobre isso. Estamos falando apenas que na nossa interpretação, a realidade, ela vai ser observada. Para a política pública. As dificuldades reais do gestor para a implementação daquele programa. Tudo isso deve ser pensado. E aí a letra D, a nossa alternativa, deve agir com proporcionalidade, inclusive princípio explícito na nossa lei 9784. Todas as leis, todos os decretos administrativos, eles acabam casando. Porque isso daqui casa com a lei 9784. Princípio da proporcionalidade. Deve agir com proporcionalidade, analisando as vantagens e desvantagens de um ato. Tudo bem? Resposta aí, Massimília. Letra D. Maravilha. Oitava. Calma, fiquem tranquilos. Massimília, pelo amor de Deus. Aqui eu só estou resumindo questões. Aquilo que a gente não viu lá para a UFSS, a gente vai trabalhar teoria, a gente vai trabalhar com calma. Mas eu estou ensinando vocês a pensarem. Mesmo ainda sem o conhecimento dessa legislação, eu quero que vocês aprendam a pensar, aprendam a ler a questão. Tudo bem? Oitava questão. De acordo com o decreto 9830 de 2019, a possibilidade de adoção de regime de transição ocorre quando uma decisão administrativa se fundar. Tem aí um regime de transição. Teve uma mudança. Em relação a essa mudança aí normativa, em relação a essa mudança normativa, eu posso querer aqui ter o quê? Um regime de transição. A lei, ela vai apontar, o decreto vai apontar quais são as situações. Massimília, e aí? Norma abstrata, primeiro que eu estou falando de uma decisão administrativa. Já não vou falar aqui de norma abstrata, eu estou falando de uma decisão administrativa. Já paro aqui na letra A. Letra B, decisão que invalida uma norma jurídica, independentemente de se houver modificação de postulado anterior. Nada a ver com a nossa questão. Aí ele traz a C. Decisão de caso ou norma indeterminada, cuja decisão desvela uma nova interpretação. Olha o que ele traz. Decisão de um caso, porque sim, ele está perguntando esse regime de transição. Quando uma decisão administrativa... Decisão administrativa é caso concreto. Decisão administrativa é caso concreto. Já não pode ser abstrata, é caso concreto. Se tratando de um caso concreto, é uma nova interpretação que vai ser dada. Então eu tenho que ter um regime de transição. É como se fosse um regime para as pessoas se acostumarem com essa nova decisão. Então nossa resposta aqui, letra C. Decisão de caso ou norma indeterminada, cuja decisão desvela uma nova interpretação. Tudo bem? Massimília, e aí passamos as questões de legislação. Vocês perceberam que a questão de legislação, basicamente, é muito tranquila. Inclusive curtas, precisas. Ela vai perguntar de cara, cara, crachá. Massimília, como assim, cara, crachá? Vai te perguntar? Ela te pergunta mais ou menos assim. Sabe ou não sabe? Com a verbena não tem meio tema. Não dá para ficar lá, vou tentar achar a resposta aqui no enunciado. Porque ao se apendar conta ou historinha, a gente fica tentando buscar ali para o enunciado. Verbena não tem enunciado. Ou você sabe ou você não sabe. Mas aí ela avança um pouco mais e traz para a gente aí um conteúdo. Traz para a gente um conteúdo de direito constitucional. No nosso, ela não fala sobre os princípios fundamentais que vai do artigo 1º ao 4º. Mas eu recomendo que vocês estudem do artigo 1º ao 4º, tudo bem? Além daqueles que eu citei, vocês vão estudar do artigo 1º ao 4º. Bem curtinho, bem rápido, bem tranquilo. Não tem dificuldade nenhuma. Massimília, por que você está me pedindo isso? Porque eu percebi, aí eu fui olhar os outros editais. Eu não olho só para eu olho os outros editais para ver como a legislação foi cobrada. Nesse edital aqui do Instituto Federal Goiano, eu percebi que não tinha lá princípios fundamentais, mas tinha a Constituição Federal. Estava do mesmo jeito que está o nosso, o edital. Num outro edital, o F-CAT, nesse outro edital, ele tinha especificando princípios fundamentais. Me parece que aí, meio que foi assim, um erro, entre aspas, né? Mas que não tem como anular. Massimília, por que não tem como entrar com recurso? Porque lá tem Constituição Federal e entra tudo. Mas, teoricamente, não deveria ter sido cobrado. Teoricamente, não deveria ter sido cobrado, mas cobrou. Não vi isso nas outras provas. Então, não tenho que aprofundar em direito constitucional. Não fica quebrando cabeça com direito constitucional. Você vai estudar aquilo que está explícito. Tudo bem? Maravilha, Massimília. Nessa questão aqui, para nível médio, questão direta. Só se divaplu na cara. Ele já foi direto ao assunto. Ele perguntou. Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, só se divaplu. Direta-se na pessoa cara. Massimília, nunca estudei direito constitucional. Não tem problema. No nosso curso tem lá o direcionamento. De qualquer forma, você vai ter que ler os artigos e você vai aprender isso. No decorrer das nossas aulas, nós vamos resolver questões e eu vou trazer mnemônicos, ok? Mas esse daqui é o mnemônico mais conhecido. Como fundamentos aqui, você teria que marcar a letra D. Dignidade da Pessoa Humana. E aí a gente vai de cara para a leitura do nosso artigo 1º. Nosso artigo 1º é uma poesia. Nosso artigo 1º da Constituição é uma poesia. Uma poesia que tem que estar dentro da sua cabeça. A República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se no Estado Democrático de Direito. Para mim, isso é lindo demais. Constitui-se no Estado Democrático de Direito. E tem como fundamentos, puxa a seta e escreve, só se divaplu. Quem puder escrever aqui no chat, por favor, escreva. Só se divaplu. Só se divaplu. Soberania. Cidadania. Soberania. Cidadania. Dignidade da Pessoa Humana. Massimilho, o que mais? Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Pluralismo político. Esses são os fundamentos. Esses são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Tudo bem? Então, uma questão como essa, dificilmente você erraria. Bora mais. Aqui agora é uma questão de nível superior. Aqui agora, nível superior, eu percebi que verbena, ela aperta. Ela vai apertar você em direito constitucional, ela vai tentar apertar você em ética. Você, eu não quero tensão na prova. Eu não quero tensão na prova. Você só precisa estar tranquilo na hora da prova. Olha essa questão aqui de nível superior. De acordo com a Constituição Federal, muito obrigada, Manu. De acordo com a Constituição Federal, a renda básica familiar para toda brasileira ou brasileira em situação de vulnerabilidade social é... Aí, ele traz algumas opções. Se você não leu, se você não leu a parte de direitos sociais, você vai se embananar todo aqui. Do artigo 6º ao 11, você tem que fazer a leitura. Se você não leu, você vai se embananar. Logo de cara, no seu artigo 6º, do artigo 6º ao 11, você tem lá os direitos sociais. Ele está querendo saber se você sabe que a renda básica familiar, introduzida por emenda constitucional em 2021... Olha que Verbena! Verbena trouxe um conteúdo recente, novo. Foi aí implementado pela emenda constitucional em 2021. A renda básica familiar... A renda básica familiar é um direito social. Olha como ele traz isso aqui. Uma expectativa de política fundamental. Quem não estudou, não sabe responder essa questão. Depois ele vem um direito individual fundamental. Quer saber se é artigo 5º? Quer botar você para se confundir? Aí ele vem uma expectativa de direito fundamental? Não. A renda básica familiar é um direito social. É um direito social... E aí, nossa resposta aqui, tá? Letra B. É um direito social implementado em 2021, incluído em 2021... Pela emenda constitucional 114. Lá no artigo 6º ele fala... Todo brasileiro, em situação de vulnerabilidade social, terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinadas em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Porque tem que ter dinheiro, tem que ter planejamento, tem que estar previsto. Então, a renda básica familiar, um direito social... A prova queria te derrubar. A prova queria saber se você sabe quais são os direitos sociais. E você vai aprender isso com a leitura. Massimília, queria tanto que você lesse comigo. Não vou poder... Massimília, não vou poder ler com vocês. Mas tem material no link da descrição aqui. Vocês podem clicar nesse link, tanto para fazer inscrição no curso, quanto para baixar o material, esses slides aqui da aula, tudo bem? Quanto material dessa aula, na verdade, os slides não estão lá não. Material dessa aula, tudo bem? Vocês vão fazer a leitura pensando em vocês. O artigo 6º é um sonho de consumo. O artigo 6º é um sonho de consumo que a gente vai lendo. A gente vai se identificando. Poxa, que coisa massa. Seria tão bom se realmente na prática fosse assim. Em algum momento a gente fala isso. Seria tão bom se na prática fosse assim. Tudo bem? Bora mais. 11. Aqui para nível superior. Segundo a Constituição Federal, o direito de greve é garantido aos trabalhadores, sendo estabelecidas certas condições. Em um caso hipotético, um sindicato de metroviário deliberou em assembleia pela greve, objetivando se opor contra a privatização do serviço de transporte público. Neste caso, a greve é... Verbeni está te perguntando. Meu irmão, você que leu a Constituição. Primeira coisa que eu quero te perguntar. Greve. Greve. É legal ou é ilegal? Greve. Tem base constitucional? Você vai responder tem. É um direito social. É um direito social previsto no artigo 9. Então, de cara, ele está te perguntando. É legal ou ilegal? Legal. Eles fizeram greve aqui. Olha o que ele fala. Greve para se opor à privatização do serviço de transporte público. Assim como a Dezo fez aqui para se opor à privatização. Massimilha, essa greve é legal. Aí ele vem legal. Maravilha. Já eliminei esse CID. Legal. Pois os próprios trabalhadores têm direito de escolher qual direito podem defender por meio da greve. Perfeito. Eles podem indicar qual é o direito que eles vão defender. Isso tem previsão constitucional. Isso tem o quê, Massimilha? Previsão constitucional. Legal. Visto que quem deve decidir direito tutelado por meio da greve é o Poder Executivo local. Não me venha para o Poder Executivo local. Greve aqui a reunião. Vamos nos opor a essa tomada de decisão. O que é isso? O Poder Executivo está pensando na privatização da Dezo. Os servidores da Dezo se levantam. Os servidores da Dezo se levantam. Se levantam e falam não. Não à privatização. Então, nossa resposta aqui, letra A. E aí eu queria te mostrar a base aqui constitucional. O artigo 9º. É assegurado o direito de greve competindo aos trabalhadores decidir a oportunidade de exercer, o momento que eles vão exercer, e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Eles vão definir. É assegurado o direito de greve competindo aos trabalhadores. Não é Poder Executivo local, não. São os trabalhadores. Somos nós que estamos sofrendo. Nós é que vamos decidir o momento. Nós é que vamos decidir quais são os direitos que nós queremos defender. Aí ele fala, a lei definirá o serviço ou atividades essenciais, óbvio. Tem aqueles serviços e atividades essenciais. E de explorar sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Inclusive, quando tem greve do transporte público, não sei se vocês já observaram, mas não é 100% que entra em greve. É um percentual daquilo ali e continua trabalhando, porque é um serviço público essencial. Tudo bem? Maravilha, Massimília. Próxima, 12. Aí eu trouxe aqui uma questão de direito administrativo. A Verbena, ela conversa com você na hora da prova. Você tem que conversar com ela. Você vai bater um papo com a Verbena. A Verbena, eu sou sua amiga. Eu não tenho nada contra você. Respeite sua história de 50 anos. Porque eu tenho uma instituição com 50 anos, tá, gente? Respeite sua história, Verbena, de 50 anos de instituição. Fico muito feliz. Espero que vocês continuem aí ganhando as licitações e participando de outros concursos públicos. Mas, realmente, eu preciso me tornar sua amiga, porque eu quero ocupar esse cargo público. Nada de inimizade, nada de subir e falar me respeita. Não tem nada disso. Aqui é amiguinha, certo? Coraçãozinho, eu te amo, Verbena. Bora lá! Administrador nível superior. Determinado município aprova uma lei na qual atribui a concessão de vantagem pecuniária genérica. Olha lá, determinado município aprovou uma lei. Uma lei que concede uma vantagem pecuniária genérica. Sei que vocês sabem de vantagem. A gente trabalhou na Lei 8.112. A gente viu que remuneração é vencimento, mas vantagens. E essas vantagens a gente fala de adicionais. Essa vantagem a gente fala de gratificação. Essas vantagens a gente fala de indenização. E eu sei que vocês sabem isso. Eu estou muito tranquila em relação a isso. Ele está dizendo que, por meio de uma lei, aprovou-se a concessão de uma vantagem genérica. E aí ele vem, pelo mero desempenho das atribuições legais a um servidor, a servidor público, qualquer servidor público, mas pelo mero desempenho de atribuições. Olha, essas atribuições aí vão te pagar uma vantagem. Aí ele vem, essa concessão de vantagem, sob a ótica dos princípios administrativos, viola, principalmente, o princípio da legalidade. Legalidade não, Verbena. Porque você me disse que aprovou por meio de lei. Aí ele vem. E pessoalidade? Não, Verbena. Você está dizendo que é para qualquer servidor público. Você não escolheu o servidor público, José. Você não escolheu uma determinada categoria. Você falou para servidor público uma vantagem pecuniária. Aí você senta. Esse é o momento que você senta. Porque aí você fala, rapaz, aí pode ser eficiência, viu, Massimilha? Aí pode ser eficiência. Você tem que conversar com o Verbena. E aí você fala assim, Verbena, vou ser bem honesta para você. Você, minha irmã, um cara que cria, por lei, uma vantagem genérica para pagar um servidor uma atribuição que ele deveria fazer. Que história é essa? Quando ele senta na cadeira, Verbena, ele vai receber cargo público com um conjunto de atribuições e responsabilidades. Quando ele senta na cadeira, ele recebe atribuições. E ele deve, aquele valor que ele recebe, aquele vencimento, ele recebe, Verbena, por aquelas atribuições. Por que pagar mais para qualquer servidor? Por que criar uma vantagem a mais para fazer uma coisa que ele já deveria fazer? Você não está me dizendo que criou uma vantagem para o exercício de uma função de confiança, que eu sei que tem a gratificação aí por função de confiança? Você não criou, por exemplo, para participar de uma situação, de um encargo de curso e concurso, ele vai participar da próxima banca do concurso e vai receber aí uma gratificação? Não, você está me dizendo, Verbena, que criou-se uma vantagem qualquer, genérica, não é referente a nada, tome aqui uma vantagem, tome dinheiro público. A verdade é, tome direito público, para um servidor, vá, servidor, tome. É para as suas atribuições que você já faz mesmo, irmão, no seu dia a dia. Sabe o que você responde? Verbena. Isso, no mínimo, é imoral. Isso é imoral. Você pegar, aprovar por uma lei, dinheiro público, para o cara fazer uma coisa que ele já é pago para fazer, isso, no mínimo, Verbena, é imoral. Então, sua resposta aqui, exatamente, viu, Fábio? É possível sim, letra D. Não é legalidade, não é legalidade. Não tem a ver com eficiência, não foi criado pensando em eficiência, não tem nada a ver com impessoalidade, não foi direcionado a um servidor, a uma categoria. Qualquer servidor, qualquer servidor, é pegar dinheiro público e jogar no lixo. Porque você está falando que você criou uma vantagem, Verbena, única, exclusivamente, para ele fazer as atribuições legais, as atribuições que ele assinou no termo de posse dele. Porque eu sei, Verbena, que se ele tiver uma função, ele vai receber gratificação, mas é porque ele tem um novo encargo. Ele vai receber novas atribuições com aquela função. Mas as atribuições decorrentes de lei, Verbena, poxa, isso é imoral. E nós queremos combater isso na administração pública. Tudo bem? Então, resposta aí, letra D, moralidade, converse com a banca. Para fechar a 13, a 13 veio de cara, tá? De acordo com a Constituição Federal, regime jurídico dos servidores públicos, a vedação ao nepotismo. Aqui ela quer saber se você conhece a súmula vinculante 13. Vedação aí é o nepotismo. Aí ele vem, em relação ao nepotismo, ele quer saber se aplica a todos os poderes, não se aplica. De cara nessa questão, deixa de se aplicar a gente do poder judiciário. De jeito nenhum, todos os poderes. Nepotismo em todos os poderes. Aí ele vem, aplica-se a agentes políticos que exercem função de confiança e ocupam cargos de natureza política. A vedação ao nepotismo aplica-se a agentes políticos. A gente já falou sobre isso, que não. Inclusive, quando a gente vai falar sobre improbidade administrativa, você tem que demonstrar aí o dolo. Não é simplesmente porque o detentor do mandato eletivo, Fábio Mitidiere, indicou como secretária a mulher dele. Indicou a mulher dele. Isso é improbidade. Não. Não é assim. Você vai ter que provar esse dolo. Então, não. Aí ele vem, deixa de se aplicar a todos os agentes públicos, independentemente da função, também não. Aí só pode ser a nossa letra D. Perfeito aí, Miguel. Aplica-se a agentes de todos os poderes, incluindo o poder judiciário, impedindo a contratação de parentes até terceiro grau. Parentes até terceiro grau. Isso aqui é improbidade administrativa. Que importa aí, que atenta contra os princípios da administração pública. Está lá no rol taxativo do artigo 11. Tudo bem? Vai incorrer e que, Massimila? Qual é a sanção para isso daí? Massimilha, multa até 24 vezes o valor da remuneração. Ou contratação com o poder público, proibição de contratar com o poder público por até 4 anos. Maravilha? Então, aí, nossa resposta, letra D. Essa é a verbena. Em alguns momentos, verbena, ela é direta com você. E pergunta, sabe ou não sabe? Não fica aqui. Sabe ou não sabe? Então, vá para a próxima. Se não sabe, vá para a próxima. Em alguns momentos, ela quer bater um papo mais profundo com você. Como eu mostrei a questão anterior. Ela joga e aí fala, será que ele vai marcar de vez ou ele vai conversar comigo? E aí você conversa com ela. Você conversa com a banca e você fica, você está querendo saber o quê? Eu resolvi, tá? Essa prova aí. E quando eu cheguei nessa questão, aí eu fiquei, rapaz, tu está querendo... Eu naquela questão de moralidade e assim... Rapaz, tu está querendo saber o quê, verbena? Eu conversando com ela. Vou ler de novo, verbena. Espera aí, vou ler de novo. Rapaz, isso daqui é imoral. Sabe aquela coisa que você marca assim? Fique tremendo. Esse é o momento que a caneta treme. Mas vai com a caneta tremendo mesmo, porque você dialogou e você conseguiu marcar a alternativa correta. Fique em paz em relação a isso. Massimília, como é que vai ser a pegada, Massimília, do seu curso? Já comentei. Falei, olha, em relação às leis 8.429.12.527, eu vou trazer de cara as tabelas resumos que eu fiz aí do curso UFIS. E fazendo, trabalhando com vocês ali a teoria em cima daquelas tabelas. E de acordo com a sua banca e resolvendo questões. Em relação a conteúdo não trabalhado, que são os decretos e aleus em 1892, aí sim eu vou trabalhar teoria. E aí nessa teoria eu venho aí com a parte de questões. Tudo bem? Fiquem tranquilos, porque eu vou avançar com vocês em todos os conteúdos. Não tenham medo. Eu gostaria que vocês confiassem naquele material que eu disponibilizei no Drive, chamado Mentoria Coletiva, fazendo indicação de professores, dizendo para vocês o que vocês devem estudar. Se vocês seguirem as outras matérias, vocês podem seguir por onde vocês quiserem. Vocês podem... Eu fiz indicação, tá? Para assistente de administração e administrador, as matérias de conhecimento específico, inclusive eu fiz indicação. Mas vocês podem seguir por qualquer outro material. Agora, no material de legislação, que está lá na pasta, informações iniciais do curso, e eu fiz lá as ponderações, eu gostaria que vocês seguissem exatamente a minha recomendação. Por quê, Massimilha? Porque eu já estudei aqui essa banca, estou resolvendo provas da banca, e o material foi pensado, um e que exclusivamente, Instituto Verbena. Eu não estou de olho em nenhuma outra banca, eu estou de olho nela. Eu estou aprendendo como conversar com essa banca e como tratá-la. E já vi que eu preciso tratá-la com um pouco mais de respeito. E vocês também, eu vou ensinar vocês a tratar a verbena com respeito. Tudo bem? Tinda com verbena. Olha, Delano falando assim, Massimilha, vai ser tinda com verbena. Gente, vamos entrar no tinda. Vamos entrar no tinda e falar assim, dê um médio com verbena. Vamos ter que dar médio com verbena. A realidade é essa. Queridos, finalizamos a nossa aula de hoje. O nosso curso efetivamente começa no dia 17 de fevereiro. Queria aproveitar aqui para falar que o nosso curso, o preço promocional, é até amanhã às 23h59. Massimilha, qual é esse preço promocional? Nós estamos com 20% de desconto. 20% de desconto. Então, o aluno Zufes tem um valor aí de 120 reais. Os novos alunos, 150 reais. A partir de quinta-feira, Massimilha, a partir de quinta-feira, alunos Zufes vão pagar 150 reais. E os novos alunos vão pagar 180 reais. Venham estudar comigo. Massimilha, por que eu deveria, Massimilha? Eu não estou entendendo por que eu deveria te dar esse voto de confiança. porque eu estou sentada ao lado de vocês 24 horas. Porque no dia da prova de vocês, lá no dia da prova, dia 7 de abril, a inscrição aí para esse concurso IFES vai até o dia 7 de março. Não deixe para a última hora, já pode fazer. Mas eu queria te dizer que no dia 7 de abril, Massimilha está sentada ao lado de vocês. Vocês não estão me vendo, mas eu estou ao lado de vocês. Eu estou me comunicando com vocês. porque eu estou disposta, eu estou comprometida. A palavra de ordem para este concurso IFES se chama comprometimento. Tatuem na testa de vocês a palavra comprometimento. Eu quero pessoas comprometidas com esse cargo público. Eu não quero mais pensando no que deu errado na UFES. Eu não quero mais pensando meu Deus, eu estou com tal pontuação. Será, Massimilha, que eu vou entrar nessa nota de corte? Esqueçam. Se vocês entrarem, maravilha, vão ter até dois concursos aí para escolher UFES e IFES. Mas para agora de pensar em UFES. UFES já foi. Agora, daqui para frente, inclusive eu tenho essa tatuagem ex-nunc, daqui para frente. Daqui para frente o nosso pensamento. Eu quero alunos voltados, únicos e exclusivamente com IFES. Eu quero aluno que dorme e acorda pensando em IFES. Eu quero alunos que sentam para estudar como se isso fosse um trabalho. Encarem IFES como um trabalho. Criem a rotina de vocês. vocês vão ser aprovados. Depende de um único e exclusivamente de vocês. Vocês precisam ter foco e disciplina. Não quero quebrando cabeça. Vamos ficar aqui quebrando cabeça. Direito constitucional. Você está aqui para assistir vídeo-aula de Direito Constitucional. Para quê? Para que vai assistir vídeo-aula de Direito Constitucional? Eu estou te dizendo que você tem que fazer a leitura seca da Constituição mil vezes. Faça a leitura seca da Constituição daqueles ativos. E confie em mim porque eu vou resolver questões com vocês. Eu vou passar para vocês questões no material. Vocês vão chegar nessa prova dominando. Confie no meu método. Confie na minha didática. Eu vou fazer acontecer. Massimília Santana vai fazer acontecer. Ok? Então espero vocês. Façam a inscrição. Confie em mim. Massimília, de confiança e comprem o curso de legislação comigo porque vai dar certo. E a gente vai botar quebrando. E muito obrigada por hoje, a audiência de hoje com 60 pessoas. Vocês são incríveis porque tem aluno que fala bem assim Massimília, não estou acostumada contigo aí na vela... Não estou acostumada contigo na vela normal não, Massimília. Eu até acho que no início eu falo devagar, sabe? Mas eu acho que depois eu dou uma acelerada. Mas tudo bem se você não gosta e quer assistir depois. Tudo bem se você está me assistindo depois. E gostaria de lembrar que aqui tem o valeu. Então vocês podem clicar no valeu aí à vontade. Tudo bem? Maravilha? Lindos e maravilhosos. O link está aqui na descrição desse vídeo para vocês fazerem inscrição. Para vocês baixarem também o material dessa aula de hoje. Tá bom? Joguem duro. Não dá mais para pensar em absolutamente nada. Nós temos 60 dias pela frente. E nós vamos fazer acontecer. Ok? Maravilha? Um beijo. Se cuidem. Um beijo, tá? Se cuidem. Lindos e maravilhosos. Beijo. Fui.